E a confirmação do que o amor existe. Lembra da gente lá em junho e feio, entre pautas, entrevistas, na Correia e Deadline? Quando vim embora, nunca imaginei que nossos caminhos se aproximariam de novo. Ainda mais dessa forma, apaixonada. Fábio, tu me mostrou um lado incrível da vida. Tu veio no momento certo, a gente se reencontrou no momento certo. Tu me mostrou generosidade, um coração enorme. Você me oferece aconchego no olhar à ternura. Eu quero te entregar um livro em troca. O compromisso é lutar para realizar cada detalhe desta pauta, desse cenário, desse enquadramento e de luz. Tu é meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor. E eu juro que pelo que há de mais sagrado nessa vida, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te ver sempre sonhida, sempre feliz. Porque tu é o grande amor da minha vida. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu posso sentir o mesmo. Eu posso sentir o mesmo, o mesmo. Eu posso sentir o mesmo, o mesmo. Oh, I can feel that When we wake, we aren't the same Are we a dream inside the sky? And everything that we can see Is everything close to me I can feel the rest of everything With my eyes closed I can see you come alive And as our eyes closed I can feel everything With my eyes closed I can feel everything I can feel everything With my eyes closed I can feel everything I can feel everything I can feel everything I can feel everything Tchau. Tchau.